Olá, começando Conexão Legislativa. Lembrando, nesse período de pandemia, nós temos falado muito sobre todos os aspectos dessa pandemia, o quanto a Covid tem impactado a vida das pessoas, e hoje o meu convidado vai falar, na verdade, a gente vai dar um panorama sobre a pandemia e estatísticas da Covid-19, é um estudioso da área. Bem-vindo, Domingos Alves, pesquisador responsável pelo Laboratório de Inteligência em Saúde da USP. Bem-vindo ao Conexão Legislativa. Eu que agradeço o convite de estar aqui com vocês. Domingos, como eu falei agora, as pessoas ficam preocupadas nesse momento até que ponto vai existir ou não uma segunda onda da Covid-19 aqui no Brasil, se é que teremos essa segunda onda, né? Você, como especialista, vem aí, então, acompanhando esses dados da pandemia aqui no Brasil, é o responsável pelo portal Covid-19 Brasil, em que momento nós estamos? Olha, pelas minhas, pelo acompanhamento que eu tenho feito, principalmente nessas duas últimas semanas, eu posso afirmar com um certo grau de certeza de que nós já estamos na segunda onda. E aí, vale a pena frisar esse aspecto, porque existem, inclusive, diferenças ao se definir o que é a segunda onda. Eu estou afirmando que nós estamos numa segunda onda de aumento de casos. Por que isso? Porque nós nunca, aqui no Brasil, diminuímos de maneira sustentável o número de casos. Quando você, por exemplo, compara a epidemia brasileira com a epidemia europeia, onde tem se noticiado bastante a ideia da segunda onda, nós temos um cenário completamente diferente. Por exemplo, lá na Europa, eles chegaram a um número de casos e número de óbitos bastante baixo. E começaram a crescer esse número de casos de maneira sustentável já desde o final do mês de setembro, começo do mês de outubro. Aqui, nós estávamos num processo de queda de novos casos por dia, e esse quadro reverteu já faz mais de duas semanas, na verdade. Então, nesse aspecto, eu digo que nós estamos numa segunda onda de aumento de casos, ou seja, o Brasil voltou a aumentar de maneira sustentada o número de casos diário. Certo. E para ficar claro, então, para quem está ouvindo e vendo a gente nesse momento, o que define essa segunda onda são os números de casos. É por esse caminho que é analisado, para que as pessoas entendam quando a gente sai de uma coisa e vai para a outra. É, como eu disse, o Brasil, propriamente dito, nunca saiu da primeira onda, porque nunca derreduziu o número de casos. Por exemplo, a menor taxa de casos aqui no Brasil foi no dia 6 de novembro, em que nós tínhamos lá 13 mil casos por dia. Então, por exemplo, quando você olha o que está sendo noticiado como segunda onda na Europa, por exemplo, isso nunca aconteceu lá. Eles chegaram a ter 10, 15 casos por dia, no final da primeira onda. Então, assim, o que nós temos é um cenário, uma reversão de cenário, um cenário que estava de queda de casos diários e começou a subir de maneira sustentada já faz algum tempo. Agora, nesses últimos dias, nós vimos algumas matérias na mídia dizendo que um monitoramento do Imperial College dizia que 100 pessoas seriam capazes de infectar outras 130. Então, essa seria a maior taxa de transmissão de COVID-19. Eu tenho certeza que muita gente em casa leu essa matéria, viu sobre isso. Aproveitando, o senhor que é especialista e tem monitorado, então, a COVID, pode traduzir para os nossos telespectadores o que seria isso? Isso é uma medida que é conhecida como RDT, que é a taxa de transmissão. Então, segundo o Imperial College, e isso são dados do dia 16 de novembro, eles publicaram no dia 24, mas são dados até o dia 16 de novembro, o Brasil tinha um RDT de 1,30. Ou seja, cada 100 pessoas infectadas aqui no Brasil, infectavam novas 130 pessoas. Ou seja, a transmissão está alta. Uma pessoa está infectando mais de uma pessoa, em média, durante o período em que ela transmite. Isso é importante. Hoje, por exemplo, a taxa de transmissão média, o RDT no Brasil, está em 1,17. Alguém pode falar, puxa, caiu, né? Mas você observa que ainda é um valor acima de 1. Ou seja, o vírus está sendo transmitido de maneira ativa. Só para você ter uma ideia, esse cenário brasileiro, coisa que o Imperial College não mostra, do RDT, então, quando eu digo que o RDT aqui está em 1,17, já fazem 14 dias, na verdade, esse cenário é composto por 21 estados, 21 estados que estão com um RDT acima de 1. Há 14 dias. Ou seja, não é só uma coisa local, de algum estado em particular, não. A taxa de transmissão está alta, aparentemente, em todo o cenário brasileiro, em praticamente todos os brasileiros. Nesse momento, Domingos, o que me parece que é preciso rastrear essas pessoas, essa linha de contagem, se eu posso dizer assim, né? E a gente sabe que o Brasil é um país que menos testa, que também ajudaria a entender esse cenário. Não só isso, isso que você falou é extremamente importante por dois aspectos principais. Primeiro, o primeiro aspecto é o que justifica eu estar afirmando que nós estamos na segunda onda. Veja, o Brasil, a partir de agosto, final de agosto, começou a reduzir sistematicamente o número de testes. E isso, quando eu digo no Brasil, isso tem sido praticado em todos os estados. Ou seja, uma diminuição no número de testes. Então, por que isso justifica o fato de eu dizer que nós estamos na segunda onda? Por quê? Ora, se o Brasil está reduzindo o número de testes, era de se esperar que o número de novos infectados por dia reduzisse. Menos testes, menos pessoas infectadas. Isso aconteceu, por exemplo, a partir do final de agosto, também, lá nos Estados Unidos. Eles começaram a reduzir o número de testes lá. E depois, a epidemia começou a avançar de uma maneira muito abrupta. No dia das eleições, por exemplo, eles estavam anotando 100 mil casos por dia. Outra coisa importante é que, provavelmente, essa questão da testagem seja a solução dessa emergência que nós estamos vivendo agora. Então, veja, estou afirmando, nós estamos numa segunda onda, tá? Com o número de casos crescendo em vários estados e capitais brasileiros e a ampliação do número de testes pode ser uma solução econômica muito barata. Ou seja, se nós agora, nesse momento, que eu considero uma emergência, ampliássemos o número de testes de uma maneira efetiva, rastreando os contatos, tá? Então, eu testo, uma pessoa deu positiva, tá? Aquela pessoa deu positiva, eu vou atrás dos contatos daquelas pessoas que estão positivas, faço o teste daquelas pessoas, né? E as pessoas que derem positivas, eu isolar, eu romper essa cadeia de transmissão agora, nesse momento, sem a necessidade de adoções de medidas extremas, por exemplo, como está sendo observado agora na Europa, né? Como lockdown ou como, por exemplo, a Grã-Bretanha fez. A Grã-Bretanha, esta semana, tá? Definiu regras, né? Que têm que ser seguidas já para o Natal e Ano Novo, restringindo a aglomeração de famílias no Natal e Ano Novo, tá? Para tentar quebrar a cadeia de transmissão. Esse é o momento, por exemplo, você mesma falou, esse é o momento que nós estamos vivendo, que é o começo dessa segunda onda, tá? Que nós, a partir da testagem, tá? Nós podemos ter uma solução que, inclusive, é imediata, tá? E economicamente viável. E o que me vem aqui mais de ponto de interrogação dentro dessa sua fala é, no sentido, como unir, então, essas evidências de que é preciso ter as testagens, de que é preciso rastrear as pessoas. O senhor acabou de falar com um custo que talvez não seria um absurdo, né? Só que a gente tem pouco tempo. Me parece que a gente tem feito isso para ontem, né? A gente não tem tempo para pensar em comprar testes, não tem tempo de pensar em como vai rastrear. Teria que ser uma ação um pouco mais rápida. E eu não consigo ver, nesse momento, como otimizar essas três coisas, nesse momento. Olha, primeiro de tudo, então, de novo, primeiro de tudo, os gestores responsáveis por essa pandemia, ao invés de vir a público, negar que nós estamos tendo uma segunda onda, deveriam tomar os dados, os valores que estão sendo praticados com uma preocupação e tomar para si a responsabilidade, inclusive, informando para a população, olha, nós vamos ter que fazer testes, vamos ter que fazer testes, possivelmente, em massa. a questão da política, como você mesmo falou, é um fator complicante. Agora, veja, existe uma notícia correndo, que você sabe, que hoje o Brasil tem estocado a ponto de ser, de vencer, quase sete milhões de testes. Esses testes, por exemplo, estão em Guarulhos, estocados. Todo mundo fica falando nessa notícia sobre o fato de que esses testes estão para vencer. Eles vão vencer em dezembro, janeiro. Veja, para mim, o que chama atenção é ter quase sete milhões de testes estocados, frente ao fato de que nós nunca controlamos essa epidemia e agora estamos vivendo um cenário de aumento de casos. Então, é importante, inclusive, nessa fase que nós estamos na vida brasileira de eleições, que os gestores, principalmente os prefeitos, não venham a público nesse momento tentar negar, no sentido de criar mais votos, de que a epidemia está acontecendo de uma maneira grave. Eles têm que informar a população, isso é o primeiro estratégico, de que existe um agravamento, que as pessoas têm que redobrar o cuidado na hora de se aglomerar e se aglomerar no trabalho, se aglomerar no ônibus, se aglomerar em comércio, etc. E começar já um planejamento de ampliação desses testes. Por quê? Por que isso? Se eu deixar de negar que está existindo isso, que está existindo essa reversão de comportamento da pandemia, eu vou evitar de fazer o que aconteceu nos municípios aqui brasileiros em julho, em que a população sofreu não só o impacto da pandemia, mas o impacto econômico da pandemia. Certo? Então, assim, é difícil, é difícil, mas é mais barato e mais fácil de se fazer isso agora do ter que lidar com a ocupação de leitos exacerbados como foi observado em julho aqui no país. Sim. E para ajudar ou não, sendo irônica, a gente vai entrar em dezembro, estamos em dezembro praticamente, e temos as festas de final de ano que a gente sabe que culturalmente ainda mais para o brasileiro é aquela questão de você unir a família, ano novo muita gente vai para a praia, aí entra uma quarta via que é a consciência, né? E como as pessoas se comportam diante dessa informação que o senhor traz agora para a gente no sentido de precisamos quebrar essa linha de contágio. E quando a gente vem, quando a gente está à beira de festas de final de ano, também é preciso ter uma consciência de que mesmo com a família não é o momento de aglomerar. exato. Inclusive, já existem pesquisadores brasileiros aconselhando a população a não viajar nas festas e procurar não ter aglomerações durante as festas, não participar de aglomerações. Veja, agora, o papel do pesquisador, da pesquisa brasileira, tem sido trazer alertas, como esse que eu estou trazendo agora, que, na verdade, tem sido noticiado já há duas semanas. A população, como você sabe, tradicionalmente, as festas de Natal e Ano Novo são festas tradicionalmente importantes para a população brasileira. A população brasileira, o termômetro que ela tem é o que os gestores informam para ela. É preciso, isso inclusive é uma recomendação da OMS, que os gestores estejam atentos, inclusive, para essa parte da educação da população com relação aos perigos da pandemia. economia. Eu, como pesquisador, eu não tenho essa força para convencer ninguém a ficar em casa nas festas. Veja, tem problemas adicionais nisso. O comércio brasileiro está esperando uma recuperação econômica. No Natal, eu não sei. Essa recuperação econômica que o comércio está esperando, ela vai precisar de trazer pessoas para o comércio para comprar. Então, de novo, essas expectativas, eu não posso atribuir culpa, por exemplo, ao comércio por ter essa expectativa e nem para a população por ter essa expectativa de participar com a sua família, de uma aglomeração, etc. e tal. É papel do gestor público informar a população de que o cenário pode ficar grave. e vamos lembrar o que nós falamos agora há pouco. Este é o momento, é este o momento em que nós podemos reverter esse cenário e talvez não haver necessidade de colocar regras mais drásticas perto do Natal e Ano Novo, porque a situação é a seguinte, o cenário que nós estamos vivendo hoje, se nada for feito, nós vamos estar olhando as internas, os hospitais cheios, como foi observado em julho, mais ou menos perto das festas de Natal e Ano Novo. Entendi. Então, fica também o alerta aqui no Conexão Legislativa do especialista que há oito meses vem acompanhando a pandemia aqui no Brasil, portal COVID-19 do Brasil, não só o Domingos, mas tantos outros, dezenas de especialistas de várias áreas produzindo essas estatísticas aqui para a gente, para entender um pouco da COVID-19, do coronavírus aqui pelo país. Aproveitando esse gancho, falando sobre o portal e como que vocês analisam então esses números. como que funciona? O que vocês perceberam nesses oito meses no sentido de há alguma região aqui no país, a gente sabe que São Paulo é o epicentro, mas além de São Paulo, há alguma outra região que teve essa tendência de grande contaminação e que agora desacelerou? Se você puder dar um panorama para a gente, até para o pessoal estar em casa conhecer um pouquinho mais sobre. Nós temos monitorado a epidemia desde o dia 25 de março e nós fomos os primeiros inclusive a evitar que a pandemia brasileira, então os dados eram mostrados por exemplo para o Brasil inteiro e nós observamos que a pandemia brasileira lá em março era resultado da pandemia que estava acontecendo em quatro capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Recife e Fortaleza. E já tinha o caso de Brasília também como um epossível ali da pandemia. De lá para cá esses epicentros foram mudando, houve esse fenômeno do crescimento da pandemia primeiramente nas capitais brasileiras, depois no interior dos estados que manteve a pandemia inclusive até agosto com número de casos muito grande, o número de óbitos acima de mil óbitos por dia, pouca gente sabe, mas em outubro nós tivemos picos ainda acima de mil óbitos por dia. E hoje, como eu falei, a grande preocupação, então por exemplo, o meu monitoramento recente que pega essa linha de tempo começou no dia 6 de outubro. No dia 6 de outubro essa taxa de transmissão brasileira estava perto de 1 e haviam quatro estados brasileiros que estavam compondo esse RDT brasileiro. Hoje, na verdade, no dia 24, no dia 24 de novembro, o RDT brasileiro, como eu disse, está em 1,17 e é composto por 21 estados brasileiros. Na verdade, esses 21 estados estão na taxa de transmissão acima de 1 há mais de 14 dias. Então, assim, nós, o cenário que nós estamos entendendo é que a epidemia voltou a se disseminar em todos os estados brasileiros. Desses 21 estados que estão com esse RDT acima de 1 há 14 dias, são 18 estados em que a capital do estado é responsável pela manutenção dessa taxa de transmissão. e três estados a gente observa que, na verdade, o maior número de casos está acontecendo no interior do estado. Mas, de qualquer maneira, o vírus está ativo nesses 21 estados. Certo. Agora, nesse momento, claro, as coisas também vão acontecendo no dia a dia, por isso que tem essa variável, claro, de um dia para outro, de uma semana para outra. Também, para quem está em casa, vendo e ouvindo a gente, até conhecer o trabalho, como chegam esses dados para vocês analisarem? Vocês pegam os dados do Ministério da Saúde, das secretarias estaduais, como é que funciona, então, qual é o caminho dos dados? Nós monitoramos todas as secretarias estaduais de saúde no Brasil, certo? e atualizamos todos os dias os dados de cada secretaria estadual de saúde, pegando os dados do estado e os dados de cada capital, tá? Então, nós fazemos um monitoramento dos estados e capitais para todo o Brasil, tá? No caso do estado de São Paulo, nós monitoramos, a partir das secretarias municipais de saúde, vários municípios e região. Por exemplo, nós temos uma demanda diária de uma região chamada Codivap, que envolve 44 municípios da região do Vale do... Vale do Paraíba? Isso, Vale do Paraíba. Isso. Isso é uma demanda que foi pedida para nós e nós monitoramos, ou seja, nós recebemos diretamente deles os dados. Todos os dias nós fazemos uma auditoria dos dados, uma comparação, por exemplo, o que é produzido a nível brasileiro, pelo governo federal, por cada estado, inclusive monitorando, por exemplo, que demoram mais e acabam não compondo as estatísticas, às vezes, alguns erros, né, que são notados, por exemplo, de um dia para o outro. hoje, por exemplo, se você tem um gráfico, né, de um estado ou de uma capital, com relação, por exemplo, ao número de novos casos diários, você vê que o gráfico, ele é banguela, porque ficam vários dias, principalmente finais de semana, em que não tem essa atualização, então você tem que fazer uma correção disso na média móvel. É o trabalho diário que nós fazemos. nós não conseguimos fazer isso para todos os mundos brasileiros, mas o que a gente faz, a gente faz auditando os dados. Perfeito, perfeito. É importante que as pessoas entendam também como é feito essa análise, né, dos dados. Agora, com toda a experiência que você e todos aí do Portal COVID-19 Brasil tem, ainda mais esses últimos meses, debruçados, né, em números, todo mundo também tem a expectativa, todo brasileiro e todo cidadão tem a expectativa da vacina, né, de quando se começa a vacinação em massa, enfim. A gente sabe que é um processo, né, a ciência é um processo, não dá para dizer daqui a quantos dias isso vai acontecer, mas eu imagino que a partir do momento que as pessoas começam a ser vacinadas, também não é de uma hora para outra que o vírus vai deixar de circular, né. Dentro do seu conhecimento, que possa passar aqui para o nosso telespectador, nosso ouvinte, a partir de quanto tempo, se é que a gente pode precisar disso, das pessoas começarem a ter as doses da vacina, o vírus, ele para de circular? Não sei se essa é a palavra que eu posso usar. Olha, na verdade, então deixa eu acrescentar uma coisa que você falou, eu também estou super ansioso para essa vacina, você não sabe como. Veja, não se tem ideia efetivamente, você viu agora uma notícia que saiu da vacina da AstraZeneca, que é coordenada pelo Oxxo, que inclusive fica uma notícia, vai ser triste, por causa da questão da durabilidade da vacina, o quanto que ela protege e tudo mais. Eu vou aqui fazer um discurso mais ou menos parecido com uma pessoa que eu tenho uma admiração profunda, que é o doutor Dimas Covas, que é o diretor do Instituto do Tantan, que é o seguinte, primeiro de tudo é que daqui a uns anos vai se falar muito dessa história que estamos vivendo hoje, do Covid, e uma das histórias que vão se contar é o esforço internacional para a produção da vacina, que é, historicamente, nunca houve esse volume de pessoas trabalhando em prol da vacina. Agora, o doutor Dimas Covas fala uma coisa que é o seguinte, qualquer que seja a vacina que vai ter com qualquer efetividade que venha a ter cada uma dessas vacinas, isso vai ser uma solução para o vírus brasileiro. Veja, o doutor Dimas Covas até falou uma coisa que eu acho muito interessante, puxa vida, se eu tiver uma vacina que tem 40% de efetividade, ou seja, que ao vacinar 100 pessoas, 40 fiquem protegidos, eu vou ser um dos primeiros da fila a tomar essa vacina, tá? Por quê? Porque isso vai reduzir em 40% as pessoas que podem ficar infectadas. e isso para esse vírus que ainda se entende pouco, na verdade, inclusive essa transmissão desse vírus, como que ele se dá, como que efetivamente afeta o corpo da pessoa, isso vai ser uma vantagem. Então, assim, a ansiedade não é mais do grau de efetividade que vai ter a vacina. quando que nós vamos ter a vacina? Quando tiver, qualquer que seja a característica que se tenha da vacina, tá? De efetividade, vai ser uma coisa muito boa para o que a gente tem observado desse vírus no momento no mundo. É só ver o que está acontecendo hoje na Europa. Não era esperado isso que está acontecendo na Europa hoje. Perfeito. Domingos, nossa conexão legislativa vai terminando. Eu quero te agradecer e também para levar essa informação de qualidade para quem assiste a Rede Alesp, contando um pouco sobre o trabalho do portal e também mostrando para as pessoas que é o momento de continuar no isolamento e se cuidando. Domingos Alves, ele é responsável pelo Laboratório de Inteligência em Saúde da USP. Obrigada. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui com vocês. Um abraço. Um abraço. Se você quer rever esse programa e também toda a programação da Rede Alesp é fácil, vai lá no nosso canal do YouTube da Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu fico por aqui. Tchau. Transcrição e Legendas